Cola com nós aquele naipe, hoje é dia de escutar Rude do rapper, já um feat MCW MCM Boy, tá ligado? Música muito pedida e também dos desafios que a gente solta aqui no canal Então hoje já vamos trazer o react pra vocês, lembrando que o primeiro link na descrição é o link da música, tá ligado? Se você quer alavancar aí também a sua música e fazer esse tipo de coisa, chama a gente no e-mail Mas o primeiro link aqui na descrição é o contato aí pra divulgação e antes também o link da música Não deixe de clicar lá e fortalecer o som do cara que chegou até aqui E bora assistir a música e ver o clipe, tá ligado? Se inscreve aí no canal, ativa o sininho, primeiro link é o link na música, segundo link é o meu contato pra divulgação E terceiro link é o meu canal de vlogs Bora começar com o vídeo Vamos escutar e ver de que é que pega Ó Ó, pode crer, um beatzinho aí, free beat de internet Moleque é bom no flow, já gostei disso Ó, moleque é bom mano, gostei da pegada Pode crer Caralho, gostei da palavreada, tá ligado? Gostei, já tá gostado, o som tá foda até agora Gostei, ficou pesado mano Da hora Pesado mano, os moleques são muito bons Gostei desse lírico em vídeo também, muito bonito Gostei, pesado mano Esse refrãozinho também ficou bem chiclete, tá ligado? Música Pesado mano Da hora, da hora Bora comentar pra vocês o que a gente achou do som dos meninos aí, agora Vem comigo que eu vou comentar pra vocês daquele jeito Ah, então pega a visão aqui A gente escutou a música mais algumas vezes, tá ligado? Pra poder ter uma opinião mais concreta E agora a gente vai expressar a opinião pra vocês agora O beat, claramente você reconheceu, né? É um free beat de internet, tá ligado? Que é também o mesmo beat usado por Sidoka Na música Olha Pro Clean Mas enfim, é só como que existe curiosidade falar Vamos falar dos artistas aqui agora, tá ligado? Achei bem diferente porque eu achei que o Flo seria parecido com a música do Sidoka, né? Mas não, foi totalmente diferente Ambos os artistas sem a sua identidade Apresentada dentro do som, tá ligado? Da sua forma, do seu jeito E isso é muito interessante, tá ligado? Porque ele não é uma cópia, não é mesmo? E eu gosto disso, tá ligado? Gostei muito de ambos os artistas Como eles se apresentaram em cima da track Como eles se desenvolveram E isso mostra aí o talento de cada um também Na criatividade em cima dos seus sons, tá ligado? Então eu quero que vocês vão no primeiro link pesado aqui na descrição Já comenta muito mesmo que veio por mim, tá ligado? Eu quero que vocês já vão lá pesado Já comenta muito que veio por mim E vamos valorizar o som dos meninos que chegaram até aqui também Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E se você gostou, você já está ligado Já se inscreve aqui no canal Ativa o sininho pra receber as notificações Quando eu soltar aquele vídeo de novo pra vocês O primeiro link aqui na descrição é o meu contato pra divulgação Se você quer divulgar o seu som com a gente Fazer com que ele cresça Conquiste visibilidade e automaticamente mais reconhecimento Chama a gente no e-mail É lá que a gente desenvolve tudo E o segundo link nada mais é aqui no canal de vlogs e também de games Então é nóis, tamo junto e até o próximo vídeo